Aleluia, bom dia povo de Deus, bom dia meu amor, Pai do Senhor Bom dia meu amor, bom dia meu pastor, a paz do Senhor Jesus Bom dia, família Pão da Vida, nossas ovelhinhas Olha aqui, a gente não tinha mostrado ainda Aqui a nova, a última nova da família aqui Das nossas ovelhinhas, foi o pessoal de Fortaleza que trouxe pra gente Pessoal que veio de Maracanãú, Maria de Jesus, Amanda, Stene, Charles, Gerlânia, Isabelle Irmão Charles, um abraço a todos vocês aí de Maracanãú, a terra lá da pastora Quitéria Eliel, todo esse povo abençoado, o Anderson, todo esse povo abençoado Aperte a distância, viu? A todos que já abriram a sua casa Pra receber a poção, a bênção do dia dessa segunda-feira, né pastor? Bom dia, bom dia, bom dia Amados, quero pedir a vocês pra se inscrever aqui no canal, dar o seu like, compartilhar E hoje nós vamos falar de relacionamento O que é que é um relacionamento? Um relacionamento é quando você estabelece uma união com alguém É quando você procura conhecer mais esta pessoa Um casal, por exemplo, namora Passa a se conhecer, conhecer os gostos, os pensamentos O que gosta e o que não gosta E ali estabelece-se um relacionamento para a criação de uma família Da mesma maneira, é a família de Deus Você conhece a Deus, né? E quando conhece a Deus, nós estamos cheios de pecados Cheios de defeitos E Deus vai trabalhar conosco para mudar a nossa maneira de ser Assim como os casais se conhecem E ambos têm que ter transformação em suas vidas Para se adaptar a esse novo relacionamento Assim a nossa vida com Cristo A gente vai ter que entrar numa nova fase de adaptação De busca, de entendimento, né? O homem que ama a mulher E a mulher que ama o homem Quando se conhecem Eles começam a evitar aquilo que o outro não aprova Olha, amor, não gosto disso Pronto, então não faço mais, né? Eu não estou aqui para te dar desprazer Mas sim, prazer E aí, assim é com o nosso relacionamento com Jesus Cristo, né? A Bíblia nos ensina Tem todos os preceitos Todos os estatutos Todos os caminhos que nós devemos andar Então, para começar a ter um relacionamento com Deus A primeira coisa a fazer é conhecer a palavra dele Jesus disse E também está em Oséias, no Novo Testamento Quando Jeová falou, dizendo Meu povo erra, meu povo perece Por não conhecer as Escrituras E Jesus diz Errais por não conhecer as Escrituras E o poder de Deus Então, logo que um relacionamento é estabelecido A partir do momento que você conhece melhor essa pessoa Você vai ter Um melhor entendimento com ela Assim é com Deus Quanto mais nos aproximamos de Deus Mais compreensão e entendimento temos de quem Ele é Por exemplo, o amor de Deus É a maior força que existe E esse amor, ele é incomparável E limitado E pode quebrar qualquer barreira Isso nós sabemos Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação De mudar até o coração mais endurecido Deus não disse Que arranca o coração de pedra Coloca o coração de carne E foi esse amor de Deus Que originou o plano da salvação por todos nós Olha o relacionamento aí Por que que Jesus Cristo Tornou-se o Emmanuel O Deus conosco Para que o relacionamento fosse próximo Ele veio à terra Se fez homem Nasceu do ventre de uma mulher E sem esse amor Jesus nunca teria Morrido na cruz Para nos resgatar do poder do pecado e da morte Então para começar o nosso relacionamento com Deus Começa pela nossa gratidão Após aceitar Ele como Salvador Gratidão Por Ele ser o Deus que Ele é em nossas vidas Ser nosso companheiro Nosso amigo Nosso pai Nosso advogado Nosso juiz Tudo Romanos 8, 38 e 39 Pois estou convencido de que nem morte Nem vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Aqui amor Deus estabelece com todos nós Um relacionamento Indestrutível Nada Você vê que Ele diz Nada pode nos separar Do amor dEle A única separação Que pode existir Entre nós e Deus É quando nós decidimos Não caminhar com Ele Mas mais ninguém Pode fazer isso Porque na verdade Irmãos Não há nada Que você possa fazer Para Deus Deixar de te amar Ou te amar Mais do que Ele já ama Por quê? Porque o amor dEle é absoluto A decisão dEle de nos amar É absoluta Olha o que diz João 3,16 Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida O único Filho que Deus tinha Até aquele momento da cruz Era Jesus Nós éramos criaturas Criação de Deus Mas não éramos filho Nos tornamos filhos Por adoção Pelo sacrifício de Jesus Cristo E Ele pegou O único Filho dEle E mandou para a cruz Porque havia uma necessidade De o sangue De um cordeiro puro Imaculado Sem pecado Ser derramado Para nos cobrir os pecados E foi esse sangue Esse sacrifício Que fez a aproximação Os laços Que foram rompidos No jardim Com Adão e Eva Foram unidos No Calvário No Gógota Através do amor De Jesus Cristo Olha o Salmo 136 Versículo 1 Dêem graças ao Senhor Porque Ele é bom O Seu amor dura Para sempre É um amor que não acaba O amor de Deus não acaba Você nunca ouviu Falar na Bíblia Que Deus dissesse assim Pronto, a partir de hoje Eu não amo mais você Eu não amo mais Não quero mais negócio com você Não Até Judas Que traiu Jesus Quando Ele foi dar o beijo Da traição E da identificação Jesus olhou para ele E disse Amigo Olha aí Amigo É com um beijo Que você traiu o Filho do Homem E Judas Se ele dissesse Eu me perdoe Teria sido salvo 1 João Capítulo 2 Versículo 7 e 8 Amados Não escrevo a vocês Um mandamento novo Mas um mandamento antigo Que vocês têm desde o princípio A mensagem que ouviram No entanto O que escrevo É um mandamento novo O qual é verdadeiro nele E em vocês Pois as trevas estão se dissipando E já brilha a verdadeira luz Aqui Deus estava falando Através do apóstolo João Amor Porque existia O mandamento mosaico Que dizia Olho por olho Dente por dente Bateu levou E Jesus disse Se bater de um lado do rosto Oferece a outra face Aleluia Ele estava escrevendo Um novo mandamento O mandamento do amor Efésios 2 Versículos 4 e 5 Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com quem nos amou Deus no vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos Em transgressões pela graça Vocês são salvos Pela graça A graça de Deus É quando nós merecemos Alguma coisa e Deus não nos dá O que é isso? Nós merecemos castigo Mas a graça redentora de Jesus O favor imerecido Nos resgatou do pecado Mesmo a gente não merecendo Nos deu salvação Mesmo a gente não merecendo Graça e misericórdia Tem conotações diferentes Nós temos que entender Que a graça de Deus É algo tremendamente absoluto Por quê? Porque a pessoa pode ser O mais vil pecador Na hora que ele clamar Será salvo Na cruz Dimas disse Senhor lembra de mim Quando entrarás no teu reino Aquele homem tinha uma vida De pecados De crimes E Jesus disse Ainda hoje Estarás comigo no paraíso Olha o que consiste O amor de Deus Primeiro João 5.3 Porque nisso consiste O amor a Deus Em obedecer Os seus mandamentos E os seus mandamentos Não são pesados Pronto Aqui onde está o segredo Do relacionamento com Deus Por exemplo Eu posso ter um relacionamento Com a minha esposa Bom ou ruim Bom Se eu agradar a ela E ela me agradar Nós vamos ter um bom relacionamento Vamos nos amar Vamos sentir saudades do outro Vamos querer estar juntos E um relacionamento ruim Se houver muita contenda Muita briga Muita confusão Né Muito desprazer Que a gente sabe Amor Que tem casais Que quando um homem sai de casa A mulher dá graças a Deus É Por quê? Porque ele saiu Porque acabou a contenda Mas o nosso relacionamento com Deus Ele é estabelecido Em cima dos mandamentos Dos preceitos de Deus Deus ele se relaciona com você Comigo Com a pastora E coloca aqui A palavra dele Pronto Você quer continuar Sendo bem relacionado comigo Está aqui Faça isso aqui E está tudo bem Olha aqui Romanos 5.8 Mas Deus demonstra Seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Pronto Deus nos deu Jesus Para nos salvar Para nos resgatar do pecado Mas eu posso continuar no pecado? Não Ele nos tirou de lá Para sermos o quê? Nova criatura Eis que tudo se fez novo E a partir de agora Você já é nova criatura Deus está dizendo assim Olha O que passou Passou Os seus pecados As coisas antigas Eu jogo tudo no mar do esquecimento E ele diz mais Não me lembrarei mais disso Olha o que escreveu o apóstolo Paulo Em Gálatas 2.20 Foi crucificado com Cristo Assim já não sou eu que vive Mas Cristo vive meu Aleluia A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Se entregou Aleluia Você já pensou Já parou para pensar assim Jesus estava No trono de glória Adorado pelos anjos Ao lado do pai dele A trindade santa Estava ali reunida E Deus mandou Jesus E Deus mandou Jesus para a cruz Jesus O dono da prata e do ouro Nasce e tem como berço Um coxo de dar de comer animais Uma manjedoura Uma manjedoura E a sua vida está entre dois Dois paralelos Um a manjedoura O outro a cruz Viveu como criança pobre Perseguida E ao morrer Morre na cruz Isso é forte Não é não? Se a gente for pensar Eu tenho que agradecer muito a Deus Olha aqui amor Em 1 João 4 9, 10 e 11 Foi assim que Deus manifestou O seu amor entre nós Aleluia Enviou o seu filho No gênero Ao mundo Para que pudéssemos viver Por meio dele Nisso consiste o amor Não em que nós tenhamos Amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou o seu filho Como propiciação Pelos nossos pecados Amados Visto que Deus assim nos amou Nós também devemos amar Uns aos outros O peso O peso de não amar O peso de odiar É muito grande Você sabe disso Eu estou falando aqui Sei que Essa oração da manhã Ela vai de encontro A pessoas que Odeia Por uma razão Por outra E essas pessoas Às vezes Arranjam desculpas Para continuar odiando Não, não posso perdoar Por isso, por aquilo Arranja mil desculpas E a pergunta é Você é feliz Odeando? Aleluia O seu coração Cheio de rancor De ódio Lhe faz feliz Ou lhe faz sofrer? Quando você se lembra De alguém Que você deveria Perdoar e não perdoou Você se sente bem Ou se sente mal? Deus Ele deseja Que nós tenhamos paz Que nós sejamos Capazes de nos dominar E nos humilhar Para dizer assim Deus Eu não consigo tirar isso De dentro de mim Mas tira de dentro de mim Deus quer o nosso Brado de alegria Livro do profeta Sofonias Capítulo 3 Versículo 17 O Senhor O seu Deus Está em seu meio Poderoso Para salvar Ele se regojará em você Como seu amor A renovará Ele se regojará em você Com brados De alegria Pronto Deus se alegrará Com brados De alegria Em nós Quando nós fizermos Aquilo Que agrada Ao coração de Deus Por isso que Jesus disse Que a alegria dele A alimentação dele Era fazer a vontade Do Pai Chegou a hora Da nossa oração E nessa oração Nós vamos orar E dizendo a Deus Assim Pai Tu sabes Deus Que nós não conseguimos Mudar a nós mesmos Verdade Deus O Senhor sabe Que a maior luta De cada um de nós É exatamente Pai Lutar Para vencer O mal Da herança Adâmica Que existe em nós Mas que bom Pai Que a gente sabe Também que existe Em nós A tua essência O teu amor Existe em nós O amor de Jesus Cristo Manifestado na cruz Deus Então Que esse amor Seja mais forte Do que todos os sentimentos Que nós tenhamos Que esse amor Possa falar Os nossos corações Levando Pai A tua imagem A tua semelhança A todas as partes Por onde passarmos Aleluia Ah Deus Como nós queríamos Como queríamos ter O perfume de Cristo Exalando em nossas vidas O perfume Da rosa de Sarão Por onde quer que passássemos Para que todos sentissem Aleluia O perfume do amor Do perdão Então Pai Trabalha em nossos corações Nos tira das trevas Da mentira Do engano Nos tira das trevas Da justiça pessoal Da justiça que É trapo de imundícia Como diz a tua palavra E nos leva Deus Aos teus braços Nos leva Deus Aos teus pés Nos conduz Deus Para conhecermos Mais de perto A tua humildade O teu amor O teu carinho Pai É isso Paisinho Que nós queremos Que nós pedimos Que nós clamamos Que nós estamos aqui Pedindo em nome De Jesus Cristo Que a tua mão poderosa Esteja estendida Sobre nossas vidas Senhor tu sabes Tu sabes Que nós precisamos Do teu olhar misericordioso Do teu perdão Pai Olha para nós Pai E nos renova A cada dia E nos faz Parecido com o Senhor Nos dá um coração Igual o teu Abençoa nossas vidas As vidas De todas as nossas ovelhinhas Das moderadoras Moderadores Daqueles que nos ajudam Abençoa com a multiplicação Com bênção sem medida Os dizimistas Ofertantes Os que tem votos E propósitos Todos que sustentam Esta obra Motivado pelo teu amor E pelo que essa igreja Tem feito É por amor a ti Pai É o que nós pedimos E já agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus E Deus Nós pedimos Em nome de Jesus Não nos deixe caminhar Sem a tua presença Senhor Deus Não nos deixe caminhar Sem a alegria É De estar te servindo Que o Senhor Jesus Nos mostre Todos os dias Faz assim O caminho a ser seguido Amém Amém Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Aleluia Muito bem amados Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Olha Beijo carinhoso Muito obrigado Obrigado irmão Stênio Toda a família Pela ovelhinha nova Deus abençoe vocês Maracanã Abençoe Continue conosco Compartilhando Em nome de Jesus Beijo no coração Deus abençoe Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Amém Boa semana Que Deus te dê uma semana Muito, muito abençoada Cheia do Espírito Santo Que Deus atenda Os desejos do teu coração Amém Obrigado igreja Deus abençoe Em um mundo agitado Onde muitos Enfrentam a solidão E o abandono Há um lugar Que brilha Como um farol De esperança Um refúgio Para os que perderam Seus lares Um abraço Caloroso Para os que foram Esquecidos Bem-vindos A Clínica de Reabilitação Casa do Pai Cada tijolo colocado É um ato de amor Cada detalhe Deste lugar É uma extensão Da esperança De uma vida melhor Que está por vir A Casa do Pai Foi erguida Não apenas com concreto Mas com alicerces De solidariedade Compaixão E generosidade A Casa do Pai É um lugar De recomeço De redenção Onde cada irmão Que vive em situação De rua É convidado A escrever Um novo capítulo Em suas histórias Um lugar Onde veremos Testemunhos vivos Da graça de Deus Histórias de superação E renascimento Junte-se a nós Nessa missão De resgatar vidas Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família Para pertencer Segundo Tchau 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 Tchau.